É sempre bom fazer mais exercícios. Este é o problema número 5 sobre a distribuição normal, que se encontra no livro de estatística do ck12.org. Dizem-nos que as notas dos exames de 2007 não tiveram uma distribuição normal. Tem média igual a 2,8 e desvio padrão igual a 1,34. Depois colocam aqui uma situação da administração da faculdade, que eu não copiei e colei aqui. Qual é o valor padrão aproximado? Lembrem-se de que o valor padrão indica a distância em desvios padrão relativamente à média. Qual é o valor padrão aproximado que corresponde a uma nota de exame de 5 valores? As pontuações variam entre 1 e 5. Temos mesmo de calcular. Este é um problema bastante simples de resolver. A quantos desvios padrão se encontra o 5 relativamente à média? Bem, é 5 menos 2,8, certo? A média é 2,8. Vamos ser mais claros. A média é 2,8. Deram-nos agora este número. Nem sequer tivemos de calcular isto, não foi? Portanto, a média é 2,8. 5 menos 2,8 é igual a 2,2. Estamos 2,2 acima da média. E se queremos isto em termos de desvios padrão, só temos de dividir isto pelo desvio padrão. Portanto, a dividir por 1,34. Vamos puxar aqui da nossa calculadora. Então, temos... 2,2 a dividir por 1,34, que é igual a 1,64. Isto é igual a 1,64, que é a opção C. Isto foi realmente um cálculo muito direto. Só tínhamos de verificar a que distância estávamos da média quando tirámos 5 valores. Espero que a nota que vão tirar no vosso exame também seja a nota máxima, depois de terem visto estes vídeos. Depois, dividimos pelo desvio padrão para sabermos a distância, em termos do desvio padrão, a que está a 5 da média. E é 1,64. Penso que a única rasteira aqui poderia ser a tentação de escolher a opção E, que diz que o valor padrão não pode ser calculado, uma vez que a distribuição não é normal. Acho que a razão de termos esta tentação é por termos usado os valores padrão dentro do contexto de uma distribuição normal. Porém, um valor padrão só significa a distância, em desvios padrão, a que estamos da média. Pode ser aplicada a qualquer distribuição para a qual seja possível calcular a média e o desvio padrão. Portanto, E não é a resposta certa. O valor padrão pode aplicar-se a uma distribuição que não seja normal. Portanto, a resposta é a mesma C. Acho que foi bom termos esclarecido isto. Pensei que talvez pudesse fazer mais dois problemas neste vídeo, porque só um resultava num vídeo pequeno. Portanto, vamos para o problema número 6. A altura dos rapazes do quinto ano, nos Estados Unidos, tem uma distribuição aproximadamente normal. É bom sabermos isto. Com uma média de alturas de 143,5 cm. Temos uma média de 143,5 cm e um desvio padrão de cerca de 7,1 cm. Desvio padrão de 7,1 cm. Qual é a probabilidade de um rapaz do quinto ano, escolhido aleatoriamente, ser mais alto do que 157,7 cm? Vamos desenhar esta distribuição como fizemos nos problemas anteriores. Só nos fazem uma pergunta. Podemos traçar esta distribuição. Digamos que esta é a nossa distribuição. A média está aqui. Disseram-nos que a média era 143,5. Estão a pedir-nos rapazes mais altos do que 157,7. Portanto, vamos na direção ascendente. Portanto, um desvio padrão acima da média leva-nos até este ponto. Só temos de somar 7,1 a este número aqui. Vamos acrescentar 7,1. Assim, 143,5 mais 7,1 dá quanto? Ora, 150,6. Este é um desvio padrão. Se fizéssemos outro desvio padrão, acrescentaríamos mais 7,1. Quanto é 7,1 mais 150,6? É 157,7, que acaba por ser exatamente o número que perdiram. Então, pediram-nos a altura, a probabilidade de obtermos uma altura maior do que esta. Querem saber qual é a probabilidade de chegarmos até esta área aqui. Uma distância superior a dois desvios padrão relativamente à média, ou acima da média em dois desvios padrão. Não podemos contar esta cauda aqui à esquerda. Podemos, assim, usar a regra empírica. Podemos usá-la. Se fizermos os nossos desvios padrão para a esquerda, temos um desvio padrão, dois desvios padrão. Sabemos que é toda esta área aqui. Vamos escolher uma cor diferente. Sabemos que esta área aqui é a área correspondente a dois desvios padrão. A regra empírica diz-nos isto. Melhor, a regra 68,95,99,7 diz-nos que esta área aqui, por estar dentro dos dois desvios padrão, é de 95%, 0,95, ou 95% da área compreendida dentro desta distribuição normal. Isto diz-nos que esta parte restante à esquerda, esta cauda que nos importa a cor a considerar, pois ela é o resto, corresponde a 5%. Assim, estas duas caudas juntas têm de ser 5% e são simétricas. Já fizemos um exercício parecido. Na verdade, isto é um pouco redundante, tendo em conta os problemas que já fizemos. Porém, se estes conjuntos são 5%, então estão a dizer-nos que cada um deles representa 2,5%. Cada um destes é 2,5%. Então, para respondermos a esta questão, qual a probabilidade de um rapaz do quinto ano, escolhido aleatoriamente, ser mais alto do que 157,7 cm? Bem, temos que considerar apenas esta área aqui à direita com a cor verde. Talvez a preencha agora numa cor diferente. A parte magenta que estou agora a pintar é esta área, aquela que calculámos como sendo 2,5%. Em suma, há 2,5% de probabilidade de encontrarmos aleatoriamente um rapaz do quinto ano que seja mais alto do que 157,7 cm, assumindo que o desvio padrão com que estamos a lidar é o de uma distribuição normal. A parte magenta que estamos a lidar com o desvio padrão com o desvio padrão com o desvio padrão com o desvio padrão. e começa a lidar com o desvio padrão com o desvio padrão com o desvio padrão.